Música Última semana de novembro, início de dezembro, entramos nos dias decisivos para a votação da PEC 55 no Senado. Um contexto também de muitas mobilizações em todo o país e de perspectivas ainda incertas para os rumos da própria Universidade. E para discutir o teor da PEC 55 e também esses impactos para a UFSM, o Extracampus de hoje convidou a economista Diana Sampaio, que é presidente eleita da Sessão Sindical dos Técnicos de Nível Superior, a TENS, aqui da UFSM, e o professor Adriano Figueiró, representante do comando de greve da Sessão Sindical dos Docentes da UFSM e a CEDUFISM. Obrigada, professora, obrigada, Diana, pela presença aqui no Extracampus. Para começar, Diana, quais são as principais críticas que a categoria, principalmente dos técnicos, apresenta a essa proposta de emenda constitucional? Nós temos discutido com o nosso grupo de associados filiados à Sessão Sindical, todos os prejuízos que a PEC, os impactos negativos que a PEC vai nos trazer. E ela transcende a questão unicamente do interesse dos servidores públicos federais e passamos também a analisá-la numa perspectiva, numa escala, enquanto cidadãos e cidadãs. Entendemos que temos muitas críticas com relação à PEC, porque ela, de fato, não é o remédio amargo necessário, e sim um remédio totalmente errado, que não ajudará, de fato, a combater os reais problemas do déficit fiscal e da crise financeira, econômica, que o país atravessa e que todo o resto dos países também encontram-se no momento. Professor, com relação também à categoria dos docentes, de uma forma mais ampla, nós vamos entrar nas questões específicas em seguida. Quais as críticas que apresentam a PEC? Na verdade, o que nós temos debatido é que a PEC, ela representa muito mais do que um congelamento das políticas sociais no Brasil. A PEC, ela representa um instrumento de implantação de um modelo de Estado que é extremamente nocivo para o desenvolvimento e para o progresso do Brasil. Usando a metáfora que a Diana falava ali, efetivamente, esse é um remédio que vai matar o paciente. Porque nós temos discutido o seguinte, a grande crise econômica que o mundo está mergulhado hoje e o Brasil não foge desse processo, nós compararíamos quase com a grande crise que nós tivemos em 1929. Só que no Brasil, se nós formos olhar, qual foi a saída que o governo apresentou para a crise de 1929? Foi uma alta taxa de investimento público. Se investiu em infraestrutura, se investiu nas universidades, as universidades brasileiras, a USP, foi criada na década de 30, na esteira desse processo de investimentos públicos para sair da crise. Então, dentro do modelo capitalista, funciona exatamente assim. Você investe para gerar mais dinheiro. Agora, o que está sendo apontado para o Brasil hoje é o contrário. se retira o dinheiro da economia para tentar resolver a crise. Ora, nós estamos resolvendo a crise com mais crise. Então, isso, a médio e longo prazo, nós teremos aí um aumento expressivo de desemprego, de pobreza, de insegurança, de violência. E, portanto, o cenário é dos piores possíveis. Quem é que ganha aí com isso? Bom, quem ganha com isso são as pessoas que detêm os títulos da dívida pública, são os grandes banqueiros que mantêm as taxas de juros mais altas, são os grandes empresários que se aproveitam desse cenário de catástrofe para arrancar do governo mais subsídios. Mas, efetivamente, a população brasileira tenderá a perder e perder muito. E é isso que nós estamos tentando dialogar com a população hoje. É mostrar que, por trás da PEC, há um projeto de sociedade e há um projeto de sociedade que exclui a maior parte das pessoas. E aí nós temos uma questão chave, digamos assim, Diana, que é essa questão do ajuste fiscal. Então, aí, exatamente como o professor falava, é um modelo que está sendo proposto. Que alternativas a gente poderia pensar? A PEC, ela propõe um congelamento? A gente pode falar efetivamente em congelamento? É, ela propõe exatamente corrigir esse déficit fiscal através de um congelamento dos gastos primários. O que seria, já em primeira mão, interpretado como um erro. Porque, como o professor falou, são investimentos fundamentais para a nação que vão ocasionar um prejuízo, um déficit futuro irreparável. Então, o que nós temos é, que talvez corrigir, né? Que talvez seria um dos remédios recomendados, seria nós tentarmos olhar para os gastos com o pagamento de juros, né? O pagamento da dívida. Nós, hoje, estamos com a taxa de juros, assim, em um patamar astronômico, né? E um dos maiores do mundo, né? E as pessoas, conforme a Auditoria Cidadã da Dívida, né? Os grandes empresários, os grandes investidores, o mercado financeiro, ele pega dinheiro a juros zero, ou até juros negativos, no Japão, na Alemanha, e compra títulos da dívida pública, que vai ser remunerado aí em 14%. Quer dizer, tendo esse tipo de lógica, né? De investimento, você jamais vai fomentar alguém de criar um empreendimento para ter riscos, né? Para talvez se sujeitar às relações interpessoais de empregador e empregado, né? Você tira completamente a vocação, né? Dos investidores em investir no setor produtivo. Porque você está remunerando, assim, facilmente, né? O dinheiro, você pega ele emprestado a juros zero em outro país e compra títulos para ganhar 14%. Quer dizer, é uma loucura, assim. É um contexto todo também internacional que acaba incidindo, né? É um mercado financeiro, assim, extremamente, vamos dizer assim, sanguessuga, né? Que não tem interesse nenhum em promover o desenvolvimento econômico, social dentro de qualquer nação, né? Porque esse capital, ele não tem nação, tá? E, assim, de fato, acho que essa medida, a PEC, fica muito claro que ela privilegia, né? Os gastos com o pagamento de juros. Porque ela implementa as empresas estatais não dependentes, né? Que são, digamos assim, o local, o locus ideal de transação desses títulos da dívida a um pool privado de corretoras e grandes investidores, né? Que vão trabalhar, operar, assim como na Grécia. Já foi constatado uma lógica perversa que estourou com toda a economia grega, né? Até tivemos uma audiência pública no Senado essa semana com uma chefe do parlamento grego que trouxe todo esse know-how, toda essa experiência de que a implementação desse tipo de empresa para a comercialização dos títulos da dívida pública foi justamente o que levou ao aprofundamento da crise grega, né? Professor, essas questões todas macroeconômicas são muitas vezes mais difíceis o entendimento, né? Para o público leigo, mas com relação ao próprio texto da PEC existe um contraponto, digamos assim de que esse termo congelamento não seria adequado porque existe uma perspectiva de ajuste de acordo com os índices da inflação, né? Isso é possível de ser defendido, digamos assim? Não se trata de congelamento? Não, de forma alguma se trata, sim, de um congelamento porque, na verdade, o que a PEC propõe é apenas a reposição da inflação do ano anterior, né? Ou seja, em termos de investimento ou seja, de aumento da capacidade produtiva ou mesmo das políticas sociais não há nenhum acréscimo previsto para o período de 20 anos então isso significa, sim, congelamento, né? porque repõe, ou seja, o que o governo tem dito e isso ele consegue dialogar apenas com a população mais ignorante que aceita essa tese, né? É de que não haverá congelamento porque o orçamento do ano seguinte ele tem um crescimento nominal ou seja, em reais, bruto você investe no ano seguinte mais do que você investiu no ano anterior no entanto, esse aumento bruto em reais é apenas a reposição da inflação aquilo já foi corroído pela inflação e você repõe então é como se nós pegássemos o orçamento de 2016 e por 20 anos nós vamos ter o mesmo orçamento apenas repondo a inflação o mesmo poder de compra o mesmo capacidade de investimento deste ano nós vamos ter até 2036 só que até 2036 nós teremos algo como 30 milhões de brasileiros a mais nesse país 30 milhões de brasileiros que precisarão usar para escola, que precisarão saúde pública que precisarão universidades e esses 30 milhões vão ter que pegar o mesmo orçamento de 2016 e dividir esse orçamento deste ano para dar conta disso ou seja, é absolutamente inviável o governo sabe disso o governo só não admite isso para a população porque o governo já tem a solução para isso na medida em que não há o aumento do investimento público o governo empurra o setor público para a privatização então se as universidades não puderem manter a sua expansão durante 20 anos com este mesmo orçamento de 2016 e não vão conseguir a única alternativa para as universidades vai ser se vender ao mercado nós temos uma situação, por exemplo, na UFSM isso está muito claro o reitor agora, semana passada numa entrevista aos nossos jornalistas declarou que fazem dois anos que o camp de Cachoeira do Sul não recebe recursos dois anos mas as obras não param por que que não param? porque está retirando dinheiro de algum outro setor da universidade para cobrir aquelas obras então é assim que a gestão pública vai funcionando tira de um para botar no outro tapando o furo só que isso tem limite e a partir do momento que nós batemos no limite disso a única alternativa é a captação de recursos próprios no mercado e é isso que o governo quer é um processo de privatização nítido, evidente e que está batendo na nossa porta a professora, a Diana já tinha colocado justamente essa questão de que como a lógica é justamente a do capital financeiro que é o que o professor acabou de colocar o professor também já nos falou de impactos diretos na universidade Diana, de acordo com a avaliação de vocês também além disso que a gente já percebe quais seriam os impactos mais diretos pois é eu tenho conversado muito com as pessoas do setor da saúde nós somos representantes de 300 servidores da saúde ligados à USM e nós temos total convicção de que a EBSER é um exemplo notório desse início de processo eu diria assim não de privatização direta porque é uma empresa estatal que também foi criada mas que já sinaliza para outras relações de trabalho com os no caso os concursos via CLT então você já tem uma outra relação de trabalho dentro do USM contrastando com os servidores seletistas e isso é extremamente nocivo e prejudicial para as relações internas pessoas que entram pela CLT ganham mais do que pessoas que estão em uma carreira há bastante tempo então isso já é um contraste ruim e desfavorável para as relações interpessoais e profissionais e também essa empresa pode se tornar uma SA e pode começar a captar recurso privado inegavelmente né a gente teve agora o exemplo do hospital geral aqui de Santa Maria também regional que vai ser administrado por uma concessão de empresas privadas né essa é uma tendência do mercado digamos assim do capitalismo no seu apogeu né infelizmente a gente está chegando tarde demais porque esse apogeu em vários países já chegou a decadência então a gente está entrando pela via oposta muitos países estão voltando atrás das decisões neoliberais e nós estamos de certa forma reforçando e querendo né aumentar esse tipo de relação que já foi constatada como algo extremamente nocivo que concentra renda que só aprofunda a pobreza né e num país como o nosso e aí eu trago assim pro âmbito regional pro âmbito da universidade nós mal chegamos a implementar com reúne digamos assim uma infraestrutura básica mínima necessária né por mais que tenhamos obtido recursos para obras algumas infraestruturas mas o que você mais vê dentro dessa universidade é carências mínimas de sala de aula de infraestrutura de laboratórios enfim nós ainda estamos muito no início desse processo quando a gente realmente achava que haveríamos de ter uma qualidade com a universalidade ainda aquém da necessária né do acesso através do Sisu mas muito distante da realidade necessária na infraestrutura nos investimentos dentro e será com certeza um retrocesso esse congelamento baseado num indicador de índice de inflação de mercado né que compara por exemplo não faz uma relação por exemplo da inflação da educação não faz uma relação da inflação da saúde nós temos inflações que são segmentadas né então você vai por exemplo comprar um tomógrafo um equipamento pra fazer uma ressonância magnética isso aí não vai estar estabelecido no índice de preço geral da economia né ou seja nós não vamos comprar mas simplesmente né não haverá dentro de toda toda essa problemática né a gente vai ampliar vamos continuar discutindo no próximo bloco então alternativas né sugestões ou possibilidades também que as próprias categorias vêm apontando pra essas medidas macroeconômicas no país voltamos em seguida voltamos com o extracampos discutindo a PEC 55 e os efeitos para a universidade nós tivemos há pouco o conselho universitário da UFSM aprovando uma nota em que critica os termos da PEC 55 e propõe também mudanças para a política macroeconômica do país professor Adriano a gente vinha falando aqui de todas essas implicações de um modelo que já foi de certa forma adotado nos países europeus em função da crise né que agora o Brasil então reforça né talvez uma receita já ultrapassada e também a questão que o próprio conselho colocou de que outras medidas poderiam ser adotadas né que alternativas são essas a este ajuste que está sendo proposto olha essa essa é uma discussão longa né mas assim em regras gerais o que a gente pode pensar é o seguinte há eu tenho dito em todos os diálogos e os debates que temos feito há um ponto que é um ponto de acordo entre os proponentes e defensores da PEC e nós que combatemos a PEC há um único ponto de acordo que é o fato de que nenhum país sobrevive a médio e longo prazo com seus gastos maiores do que as suas receitas até aí há acordo o problema começa a partir daí né porque quando você faz esse cotejamento entre o gasto público e a receita e você não olha pra receita e fica exclusivamente insistindo na redução dos gastos né isso é isso é uma falsa tese que se coloca pra população no sentido de que o único caminho e a única solução para a crise é nós reduzirmos os gastos e nós não olhamos pras receitas né e justamente nós não olhamos pras receitas e é intencional que o governo desvie o nosso olhar pra não pensar nas receitas porque nas receitas é exatamente onde há todo o processo de rentabilidade do grande capital então por exemplo um país que gasta quase a metade do seu PIB anual pra pagar juros da dívida de uma dívida que muito provavelmente não existe pelo menos na sua plenitude né uma dívida que lá na constituição de 88 se determinava que o congresso nacional tinha um ano para promover uma auditoria dela e até hoje o congresso não fez né porque porque boa parte dessa dívida ela foi acumulada a partir dos processos de privatização da década de 90 do governo Fernando Henrique que saneava as empresas públicas antes de privatizar trazendo pra dentro da dívida pública as dívidas das empresas inclusive de empresas privadas como bancos por exemplo né então em nome de favorecer a população trazia pra dentro da dívida pública as dívidas privadas as próprias dívidas passivos trabalhistas os passivos trabalhistas e por aí vai e isso nunca foi auditado então hoje nós entregamos quase a metade da riqueza brasileira produzida todo ano pra uma dívida que talvez não exista ou pelo menos não existe na sua plenitude só pra dar um exemplo e eu tenho dito isso pras pessoas né se o Brasil tem uma dívida grande e tem a nossa dívida hoje chegaria talvez por volta de 70 70 e poucos por cento do PIB brasileiro os Estados Unidos que é um dos países mais ricos do mundo tem uma dívida pública que é de 110% do seu PIB tá a dívida americana é muito maior do que a brasileira no entanto o Brasil paga quase 50% do seu PIB só de juros e os Estados Unidos no ano passado pagou 6.32% do seu PIB pra o pagamento do serviço da dívida americana ou seja entre o tamanho da dívida e a parte do PIB que nós dispensamos pra pagar os juros dela há uma distância muito grande e isso é um problema não de economia mas de economia política de como é que nós resolvemos isso era essa pergunta que eu ia fazer então assim existem várias alternativas que incluem por exemplo a taxação sobre grandes fortunas né ou coisas mais elementares nós sabemos por exemplo hoje que existem 5 mil CNPJs no Brasil que devem pra receita federal algo como 980 bilhões de reais ora desses a própria receita diz que existem algo como 260 270 bilhões que estão prontos pra serem executados já passou o processo judicial estão prontos pra serem executados só isso é muito maior do que o déficit de 170 bilhões que o congresso aprovou pra esse ano mas isso não se fala não se fala porque a intenção é gerar um pavor no povo brasileiro um pavor de que o Brasil está quebrado e está quebrado por causa do governo anterior é importante que o governo frise essa questão política pra desqualificar ainda mais a gestão do governo anterior então se cria esse imaginário de um Brasil quebrado e a única alternativa pra um Brasil quebrado é a redução ainda maior dos gastos públicos o que é uma vergonha porque o Brasil se passar a PEC 55 chega ao final dos 20 anos com um investimento público em políticas sociais da ordem de uns 14% isso significa um investimento semelhante a países africanos e da América Central porque todos os países abaixo de 20% de investimento na política social 20% do investimento público em política social são países com sérios problemas de IDH de mortalidade infantil de analfabetismo e por aí vai Diana também essa reflexão do professor me leva à seguinte questão também a redução no investimento público leva a um recuo da própria economia quer dizer a gente está em Santa Maria que é uma cidade dependente do serviço público e do comércio principalmente agora a gente tem todo um contexto com o cenário estadual de recuo também do investimento doméstico das pessoas no próprio cenário econômico local em que medida também essa falta de investimento no setor público também reflete na própria economia que precisa crescer ao mesmo tempo sem dúvida sem dúvida nós estivemos na frente pela defesa do serviço público educação e saúde junto com a CEDUF minha atens signatária dessa frente participando de várias manifestações no centro da cidade e eu sempre observava o interesse a curiosidade ou até a crítica dos trabalhadores do comércio e a vontade que dá de sair falando olha nós estamos aqui não defendendo o nosso umbigo mas defendendo todos nós inclusive vocês que estão aí dentro das lojas que não podem sair fecharem as lojas porque são trabalhadores e vir somar mas sem dúvida nenhuma todos perderão assim muito né aqueles empregos estão realmente cada vez mais ameaçados e a gente vê isso assim nas datas comemorativas festivas hoje você já não tem mais aquela congência aquela atração né as pessoas estão com medo estão realmente sem condições de despender sem receitas e aquelas que ainda tem seu emprego seu salário estão tentando otimizar ao máximo a renda para sobreviver e cortando supérfluos né e com isso o impacto é imenso né no comércio do nosso município mas retomando assim a questão né que eu acho que é importante ressaltar né e reforçando a fala do professor Adriano eu gostaria de dizer que o nosso déficit nominal é de 170 bilhões mas nós temos aí essa dívida de empresas e pessoas físicas avaliada em 900 bilhões ou seja se nós cobrássemos né das pessoas que devem ao estado brasileiro nós com certeza estaríamos superavitados isso eu digo também como reflexão local eu fiz a minha dissertação de mestrado na geossciência no desenvolvimento regional e eu trabalhei com especulação urbana é claro que a realidade que eu analisei foi das metrópoles mas é perfeitamente aplicável aqui para a região de Santa Maria eu acho que aqui ao você observar a cidade e você vê às vezes uma estagnação econômica né e ela está muito pautada nisso as riquezas apreendidas né por aqueles que recebem heranças vão deixando espaços rurais no meio do centro urbano né Camopi ou entre Camopi e o centro da cidade há enormes vazios que supostamente são usados como zona rural que põe ali um cavalo uma cabeça de gado e que não fazem o menor sentido para o desenvolvimento local né e por isso retoma aquela história assim né precisaria também de repensar a questão fiscal de como taxar as heranças né e também para o ajuste como uma das soluções e também fazer valer algumas leis que já foram editadas não precisamos nem criar uma nova lei né o estatuto da cidade está aí e você vê que não há ações concretas para o uso social da terra dentro do espaço urbano né as próprias administrações municipais não conseguem implementar essas leis que já existem e que asseguram né uma determinada mobilização da terra enquanto produtiva enquanto útil para a cidade e o que acaba acontecendo também de certa forma já começa a acontecer né é uma uma crítica também a questão da desigualdade social e da própria desigualdade da distribuição do recurso público entre os poderes né isso já começa a aparecer também é uma briga que pode surgir que já está surgindo né professor de afinal de contas então para os salários mais baixos para as categorias historicamente defasadas o ajuste funciona agora para os poderes historicamente mais privilegiados judiciário próprio legislativo isso não tem um impacto mais imediato sem dúvida e eu quero chamar atenção porque eu acho que eu acho que esse é um ponto em que efetivamente nós estamos tendo maior dificuldade em fazer o diálogo com a sociedade porque a grosso modo quando se fala da PEC 55 as pessoas entendem que os serviços públicos vão ser os principais afetados ok isso é verdade os serviços públicos vão ser muito afetados mas há uma penetração dos impactos da PEC no setor privado e na economia doméstica das pessoas que não está sendo dimensionado e eu me refiro especificamente aos mais pobres que recebem um salário mínimo e eles são algo como 48 milhões de brasileiros veja de 2008 para frente nós temos uma fórmula de reajuste do salário mínimo que está comprometida com a PEC agora qual é a fórmula como o salário mínimo é reajustado no Brasil ele é a inflação do ano anterior mais a variação do PIB de dois anos atrás isso fez com que de 2008 para frente nós pudéssemos ter um ganho real do salário mínimo o salário mínimo aumentou não só nominalmente em valores brutos mas ele aumentou em poder de consumo a partir da PEC isso acaba ou seja a partir da PEC o reajuste do salário mínimo se dará exclusivamente pela inflação mesmo que o PIB brasileiro volte a crescer muito a PEC impede que o salário mínimo que vai impactar na previdência são os aposentados trabalhadores rurais empregados domésticos e tudo mais a PEC impede que essa variação do PIB seja acrescentada no reajusto do salário mínimo bom os economistas da Fundação Getúlio Vargas fizeram um cálculo mostrando que se há 20 anos atrás nós tivéssemos implantado essa PEC em 96 hoje o salário mínimo pelas regras da PEC seria de 400 reais ou seja o salário mínimo teria a metade do valor que ele de fato tem então nós podemos imaginar que daqui a 20 anos o salário mínimo terá a metade do valor do poder aquisitivo que tem hoje o que isso significa para famílias que vivem com um salário mínimo contribui para um agravamento ainda maior da desigualdade social tremendamente e da violência e da saúde pública então nós temos uma série de elementos que estão colocados aí dentro e outra a partir do momento e a gente tem dito isso e aí rebate para a educação muito pesado a partir do momento que eu tenho todos os serviços públicos contidos pelo teto da inflação sem investimentos e obviamente que todos eles demandarão de mais recursos eu tenho dito para os colegas assim o que o governo vai priorizar as pessoas que vão morrer nas filas da frente do hospital a polícia que vai estar cada vez mais defasada e os bandidos tomando conta das ruas e a criminalização ou a educação no Rio Grande do Sul ou a educação que não vai ter verba não vai ter bolsa de pesquisa não vai ter sala de aula não vai ter professor quer dizer qual é a demanda social que mais vai impactar é óbvio que é saúde e segurança então a educação além de digamos de não haver mais investimento e isso é claro ela ainda corre o risco de uma perda significativa de recursos para tapar o furo de saúde e segurança pública que vão estar postos aí nos próximos 20 anos que cenário aterrador né professor que está sendo colocado vamos continuar no terceiro bloco e último do Extracampus avaliando os resultados ou os efeitos das mobilizações que têm acontecido para as votações da proposta de emenda constitucional daqui a pouquinho voltamos com o Extracampus discutindo a PEC 55 e todo o contexto também de mobilizações em todo o país em função da votação dessa proposta de emenda constitucional nós temos aqui na universidade toda uma mobilização dos docentes dos técnicos em greve grande parte da categoria os próprios estudantes fazendo toda essa mobilização com as ocupações em todo o país muitas manifestações na nossa cidade nós tivemos em Porto Alegre em várias cidades do país qual é a avaliação de vocês com relação aos efeitos dessa mobilização popular isso pode de alguma forma reverter uma expectativa de aprovação dessa PEC Então a gente tem avaliado principalmente no nosso grupo como algo um processo justamente educativo né porque já não se fala mais nos interesses específicos da categoria nós estamos olhando com um olhar crítico para toda essa realidade sócio-econômica e política né e de interesse institucional né então realmente tem nos propiciado aprofundar num debate mais amplo né dentro da nossa categoria e também em conjunto com os ambientes de formação que estão acontecendo em conjunto com as outras categorias né principalmente com a categoria discente que traz para nós essa nova experiência a partir das ocupações das escolas secundaristas que acabou expandindo para as universidades e eu acho assim que toda manifestação ela ela tem um valor imenso né na nossa categoria nós temos alguns problemas de mobilização a tem sessão sindical ainda ainda não está apta a declarar uma greve da categoria específica dos técnicos administrativos de nível superior portanto ainda somos representados no conjunto da categoria né como uma categoria única nós estamos em processo de aguardo do registro da carta sindical e portanto nós optamos por assinarmos a frente em defesa do serviço público da saúde e educação né frente combativa junto com as outras entidades reforçando nos dias de paralisação promovendo ações de discussão e debate contínuo junto a nossa base né conforme eu te falei assim a base principalmente do serviço de saúde é uma base que tem nos trazido uma experiência bem negativa né do avanço dessas políticas implementadas inicialmente no USMI né e de fato assim eu só tenho a elogiar todo o movimento porque eu acho que todas as pessoas que tem filhos que tem parentes mais novos em outras gerações devem estar preocupados né com o futuro do país porque e essas pessoas que estão aqui hoje que estão lutando dentro das ocupações e dentro dos comandos de greve eles estão lutando por todos né muitas vezes até sujeitos a violências verbais violências físicas mas há de se reconhecer o valor né desses cidadãos e cidadãs que estão lutando por em defesa da instituição e de todo o serviço público de modo geral professor existe uma 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 expectativa de aprovação dessa PEC né iminente essa é a variação em geral essas mobilizações podem reverter de certa forma essa perspectiva nós esperamos que sim né são milhares de pessoas neste país que estão se mobilizando e lutando contra a aprovação da PEC 55 nós temos aí algo como 260 universidades ocupadas por estudantes nesse país são mais de mil escolas e institutos federais nós temos toda uma categoria docente de técnico administrativos em greve e portanto temos tentado aí nessas últimas semanas fazer um trabalho intenso de diálogo com a população hoje mesmo em Brasília o nosso comando nacional de greve dos docentes está dividido entre a recepção dos senadores no aeroporto para fazer esse diálogo e os que já estão em Brasília há outros companheiros que estão nos gabinetes dos senadores tentando fazer esse debate mostrando para eles que a aprovação dessa PEC nesse momento ela seria de extrema gravidade para a sociedade brasileira então assim nós temos feito um esforço muito grande para sensibilizar os senadores agora nós esperamos que isso resulte efetivamente em alguma condição melhor para nós porque nós estamos num cenário muito difícil e a grande mídia tem prestado um desserviço enorme para a população brasileira porque a mídia ela cria uma cortina de fumaça tentando fazer com que as pessoas achem que a corrupção quebrou o Brasil que o Brasil está quebrado e todos os argumentos que saem do Ministério da Fazenda eles são vendidos da manhã à noite pela grande mídia e nós corremos atrás com as mídias alternativas com a panfletagem com o corpo a corpo com as manifestações de rua para tentar mostrar para a população que aquilo é um equívoco profundo que está sendo dito efetivamente a gente sabe o poder que tem esses meios de comunicação que chegam à casa das pessoas desde o início da manhã até o final da noite mas a mídia pública e a alternativa também tem cumprido um papel importante fundamental a mídia a mídia alternativa é digamos uma trincheira para nós de resistência a esse processo de disseminação da informação isso existe essa mobilização também sem dúvida sem dúvida e nós temos inclusive feito esse debate no sentido de que o setor de comunicação para nós ele é essencial porque é ele que estabelece a ponte do diálogo com a sociedade nos textos que nós escrevemos na forma como nós nos dirigimos e nesse sentido os alunos especialmente os alunos eles têm sido protagonistas de um dos dos movimentos mais espetaculares que a gente já viu nos últimos anos desse país um país que vem numa sequência de descalabros de desmandos de uma democracia que não existe de uma constituição que está sendo rasgada quer dizer nós temos acumulado nos últimos anos um conjunto de processos antidemocráticos que tudo levaria a crer que o Brasil não teria menor capacidade de resistência diante de tantos desmandos e no entanto o que tem se mostrado aí é que não que os trabalhadores brasileiros que os estudantes continuam num processo muito forte de resistência e bom quem sabe conseguiremos nesse processo barrar a PEC 55 em nome do desenvolvimento brasileiro da construção de uma cidadania efetivamente ativa nesse país e da soberania porque em passando a aprovação da PEC eu não tenho dúvida alguma de que o projeto de nação para o Brasil para os próximos 20 anos está condenado é um momento agora de bastante tensão exatamente como o professor vem colocando né Diana existe alguma alternativa de emenda ao texto que possa diminuir os prováveis impactos ou também existe uma expectativa da parte de vocês que possa ser revertida essa votação olha de fato eu acho que um documento com de caráter tão incisivo de nocivo eu acho que as emendas não seriam suficientes e que de fato a gente teria que barrar né que os senadores deveriam se sensibilizar de que as pessoas provavelmente vão não vão votar neles quem votar a favor da PEC né isso eu quero deixar claro assim que é a nossa posição mas eu acredito que existem possibilidades de ajuste fiscal como a gente mencionou aqui né que resolveriam o problema em si fiscal sem comprometer os investimentos por 20 anos isso é um absurdo completo então não há remédio pra essa perdida eu tenho dito inclusive o seguinte que os melhores textos que nos embasam pra defender contra a PEC são textos escritos por economistas de direita que apoiam a PEC ou seja o texto constitucional da PEC é tão ruim que sequer os apoiadores da PEC acreditam nele então se você se você olhar há inclusive assessores legislativos do Senado de direito constitucional especialistas de direito constitucional que já escreveram documentos de 40 50 páginas dizendo aos senadores que a PEC é inconstitucional e que não vai solucionar o problema a que se destina quer dizer são eles próprios que estão dizendo isso não somos nós sindicalistas ou qualquer coisa então isso nos dá a segurança de que de fato o povo brasileiro está sendo profundamente enganado existe também um aplicativo elaborado pela UFBG onde estão todos esses documentos dá pra baixar é não uma PEC 55 é um aplicativo que está disponível no Google Play pra Android também de fácil acesso onde tem ali um repositório de todos esses textos os estudos do IPEA que vão contra totalmente e tem vários vídeos alguns textos da auditoria cidadã da dívida e realmente são extremamente esclarecedores existem tecnologias já elaboradas pra esse fim tem alguma para finalizar professora alguma perspectiva de manobra no Senado pra que essa votação se arraste por mais tempo que isso interfira nas mobilizações olha efetivamente nós não sabemos né mas eu acredito que na medida em que a mobilização cresce é óbvio que o Senado e a Câmara Federal eles são estrategistas de primeira linha né então talvez a saída pra eles seja retirar de pauta na última hora e protelar isso pra mais a frente querendo jogar com a possibilidade de que haja um esvaziamento das mobilizações pode ser né a gente não sabe amanhã em Brasília o cenário tá posto caravanas do Brasil inteiro tão chegando a Brasília que o professor tá falando 29 de novembro 29 de novembro né gravando no dia 28 caravanas tão chegando em Brasília de todos os cantos e há sim uma expectativa do que que vai acontecer né o que que vai surtir o efeito do trabalho com os senadores então nós estaremos aguardando mobilizados né temos uma uma agenda de eventos pra acontecer essa semana até porque mesmo que passe amanhã vai ser só a primeira votação né dia 13 tá marcado pra ser a segunda votação então nós não sabemos ainda e ainda há tempo das pessoas se mobilizarem estudarem o processo se somarem os movimentos que estão aí né pra gente efetivamente fazer esse Brasil pensar e fazer esse processo parar porque não é possível que a Câmara e o Senado não estejam ouvindo né o que o conjunto da população brasileira tá dizendo aquilo pertence a esse país né tá ótimo acho que né por hoje nós conseguimos aí colocar algumas questões bastante importantes é um assunto que vai ser também mais explorado e nós voltaremos a esse debate aqui na TV Campos também com com os representantes dos técnicos dos professores muito obrigada obrigada Diana Sampaio presidente da TENS aqui da UFSM presidente eleita né e a professora Adriana Figueiró representante do comando de greve da Sedufism e o Extracampus continua na programação com novos debates sobre os assuntos que interferem na universidade e na sociedade em geral até lá muito obrigada tchau